O Plano Mil está tomando conta de Santa Catarina. Mais de 70 prefeituras já aderiram ao projeto. Mais de 900 milhões já foram garantidos. São 7,3 bilhões para todas as cidades do estado. Em Santa Catarina, só se fala nisso. Quer ver? Dona Paulina, a senhora conhece o Plano Mil? Claro. Vamos até fazer uma ponte nova na lagoa. Sério? E é um diner que trocou de namorado de novo. E o Antônio que trocou de carro. De novo? Mas você está mandando uns conversos aí, tomando um café. Ah, e um bolinho também? Um bolinho. O que não é fofoca é o investimento do estado em educação. Em 2021 foram investidos 300 milhões apenas em educação especial, hein? Quer ver? Ué, não escreve? É uma lousa digital. Oh, quanta evolução, hein? Isso aqui já era. Sem falar que todos os professores ganharam notebooks e as escolas fábricas. Além disso, a remuneração mínima dos professores passou para 5 mil reais. Um reconhecimento inédito no estado. Sabe a capa de no salário? Oh! E aí E aí E aí E aí